Embaixador, a gente está, para continuar na pergunta da Bel, na iminência de ter uma chapa Lula-Alckmin, ou pelo menos é isso que se conversa, que seria a união entre duas escolas dentro do Itamaraty, os diplomatas mais tucanos, vamos dizer assim, e os diplomatas petistas. O que imaginar de uma diplomacia, de um eventual governo Lula-Alckmin e o que esperar de um segundo eventual governo Bolsonaro, que cenários o senhor vê aí para o futuro da nossa diplomacia? Eu tenho uma grande curiosidade por uma chapa Lula-Alckmin, mas eu acho que depois de eu ter pensado um pouco, depois da surpresa, eu acho que faz um pouco de sentido, porque um poderá moderar talvez os excessos do outro. Eu acho que o Brasil precisa de uma combinação dos extremos ou das diferenças. Eu acho que uma chapa Lula-Alckmin pode ser boa para o país e pode ser boa também para política externa, porque nós vamos ter, espero, menos controvérsias e mesmo menos polarização na questão externa. A questão externa não é uma área para polarização e isso acho que vai ser positivo.